Para mim é muito gratificante, eu que fiquei um bom tempo parado em 2013, eu tive uma boa sequência aqui no Santos, foi quando eu apareci mais, em 2014 acabei me lesionando, mas fiquei tranquilo, era um objetivo que eu estava alcançando e graças a Deus eu fui convocado de mim. Eu estava no avião, quando eu cheguei em São Paulo, quando a gente pousou, ela me ligando o tempo todo, eu queria falar com você e tal, parabéns, eu falei, parabéns de quê? Achei que foi do jogo contra o Londrina, contra o Marília, aí ela falou, não, você foi convocado aqui para a seleção, aí eu falei, isso é, obrigado e tal, foi legal. Eu espero mostrar no futebol, como eu venho mostrando, né, as oportunidades que eu tiver eu vou procurar fazer o meu melhor, assim como todo grupo também que tiver lá vai fazer o seu melhor e cada um buscando o seu espaço. Acho que eu venho treinando, venho jogando aqui no Santos algumas partidas, para quando tiver essa oportunidade eu estivesse preparado. Então eu estou procurando estar bem em todos os sentidos para quando chegar lá representar bem o país. Acho que o Santos foi tudo para mim, né, tanto na recuperação, tanto na estrutura que o Santos sempre me deu desde que eu cheguei aqui em 2007. E eu tenho muito carinho pelo Santos e espero representar bem a seleção e o Santos também. Obrigado pelo carinho de todos, vou tentar fazer o meu melhor lá na seleção, representar bem o Santos também e representar o meu país também. Estou muito feliz e espero que dê tudo certo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí